Olá meus amigos, hoje eu vou tocar uma música do meu grande amigo Lauro Valério, esse amigo que eu tenho grande consideração e respeito por ele. Essa música foi composta por ele juntamente com o grande e saudoso Robertinho do Acordeon, chamada Saudadine. Também tem a valsa concerto Paraíso Perdido, de autoria de Lauro Valério, que vai estar no final desse vídeo na descrição, vocês poderão assistir também. E os amigos que ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam a cliquem no botão vermelho e inscrever-se abaixo do vídeo para ajudar o canal e também se gostou do vídeo, já deixe seu like. Então foi a música Saudadine. E aí 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 . 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